Direito do passageiro em caso de overbooking. Vamos falar aí de indenização e de como que funciona na prática, tá? Pessoal, quando nós falamos de overbooking, nós estamos falando de over, ou seja, acima dos... do lotado, tá? Acima dos lugares, eu queria dizer, né? O booking é quando a companhia abre as vendas da passagem, o overbooking é quando vendeu demais. Dizem que sempre acontece de venderem a mais, principalmente em voos com escala. Dizem que sempre vendem, tá? Mas ninguém pode comprovar, então não vale a gente gastar energia com isso. Só que, vamos lá, a companhia aérea faz isso porque eles têm números estatísticos que mostram que alguma pessoa vai faltar naquele voo, tá? Eles têm números, talvez seja algum horário, talvez é São Paulo, porque o trânsito é complicado, não sei. Mas eles têm essas informações e nós que estamos aí no meio, né? Formação de agência, balcão de milhas e tudo mais, temos informações, né? Sobre isso sempre. Só que onde é que entra o interessante aqui, tá? O interessante é o seguinte, olha só. Quando a companhia identificou que todo mundo que falou que ia ir, foi, né? Por isso o check-in, por isso que eles querem que você faça check-in antes, que é pra já saber se você vai ir no voo ou não. A companhia faz a conta e diz, opa, tá sobrando uma, duas pessoas aqui no voo. Duas pessoas ou uma não vão conseguir vazar. E aí, o que a gente faz? O que eles fazem? Na prática, tá? Eu vivenciei isso numa viagem pra Aracaju, estando no aeroporto de Campinas, lá o VCP, né? Chegando lá, o que aconteceu? A companhia aérea faz um anúncio. Pessoal, estamos com overbooking, tá? Eles podem dizer, né, que aconteceu um erro, podem dizer que adiantaram pessoas naquele voo, como eu já vi, tá? Eu vou falar sobre isso também. Nesse caso, era isso, tá? E alguém, nós estamos convidando voluntariamente que alguém não vá neste voo, vá no próximo, não vá neste voo, vá no próximo. E, além de ficar no hotel esperando, além de ter esse próximo voo garantido, vai ganhar alguma coisa. Neste caso, em especial, que eu vi, a pessoa ia ganhar uma passagem e de volta para qualquer lugar do Brasil, em qualquer data, com exceção de Fernando de Noronha. Então, presta atenção. A companhia aérea fez um anúncio. Pessoal, devido a algumas mudanças, nós estamos com overbooking. Depois eu vou falar dessas mudanças aí, que eu confesso que no começo eu até queria criticar a companhia, depois eu entendi. Devido às mudanças, nós estamos com overbooking. Ou seja, nós estamos convidando voluntariamente uma pessoa que queira viajar em outro voo. Essa pessoa vai ganhar, obviamente, o direito ao outro voo. Nós vamos levar você para o hotel e te buscar na hora do teu voo. E você ainda vai ganhar uma passagem e de volta para qualquer lugar do Brasil, com exceção de Fernando de Noronha, em qualquer data que você queira agendar, dentro dos próximos 12 meses. Obviamente que um monte de gente quis, né? E aí as pessoas foram lá, entenderam alguma coisinha, assinam o documento falando que aceitam, tem testemunha e pronto. Marrone, se eu aceitar isso, eu posso processar a companhia? Só se você for muito vagabundo para fazer uma coisa dessas, né? A pessoa pediu voluntariamente, tinham 3, 4 pessoas querendo. Você vai lá, aceita e depois que é processar, você tem uns probleminhas aí que você precisa resolver, tá? Mas, ainda assim, você poderia alegar algum tipo de insanidade, mas não vale a pena porque esse vídeo aqui não é para louco, né? Esse vídeo aqui é para a gente séria. Só que olha só, o que eu quero te falar sobre overbooking. Eu confesso que quando eu vi a informação, eu falei para minha esposa, ele disse, ó, tá vendo? Eu vender um passagem a mais. Só que depois eu entendi o que aconteceu. Tinha uma pessoa de cadeira de rodas, que estava em cadeira de rodas por estar com dificuldade, tá? Ela não era cadeirante. E ela precisou ir num voo anterior, ou seja, ela tinha comprado às 11 da noite, ela precisava ir no voo das 10, devido a ordens médicas. Neste caso, a companhia não tem o que fazer. A companhia tem que botar para dentro a pessoa e ir embora, porque senão o processo é muito maior do que o passageiro que não viajou. E aí foi isso que aconteceu. E como a pessoa tinha que ir com o acompanhante, eram dois lugares, né? Então, na verdade, foi um casal que aceitou não ir, tá? Então, o overbooking, ele acontece quando a companhia vende muitos lugares, né? Ou seja, dois lugares a mais, um lugar a mais, três, eu nunca vi mais do que isso. Eles fazem o convite para alguém voluntariamente aceitar. Geralmente alguém aceita, porque você vai sair três, quatro, cinco horas depois. É difícil ficar um dia. E você vai ganhar uma passagem e de volta. Então, se você calcular, né? Eu perco três, quatro horas das minhas férias, mas eu ganho as próximas férias. Por exemplo, pode ser interessante, tá? Não existe um padrão para saber quando isso vai acontecer. Às vezes que eu vi foi em São Paulo. Então, talvez o padrão seja aeroportos, né? Grandes. E quando eu vi acontecer foi devido a esse problema de... Uma pessoa com ordens médicas precisava embarcar antes. E tiveram que tirar dois lugares e as pessoas aceitaram numa boa. Então, assim, não é um problema grave. Se você aceitar assinar o documento, né? Inclusive, você assina para aqueles... Se você processar, eles vão te mostrar que você aceitou. Mas se você alegasse ali uma insanidade mental, alguma coisa do tipo, você só conseguiria algum ganho se você fosse prejudicado nessa tua próxima viagem. Cara, falaram lá que era qualquer data, né? E só não podia para Fernando de Noronha. Quando eu quis marcar, falaram que não podia naquela data. Aí você pode entrar com o processo, tá? Mas fora isso, não. Então, assim, o overbooking é algo que na prática não acontece de alguém ser prejudicado. Porque a pessoa ganha benefício. Você pode ser prejudicado se o que eles te prometeram não aconteceu, tá? Como eu já falei para vocês, tá? Hoje eu tenho aí dois advogados que auxiliam aí, né? Todo... Inclusive as nossas agências. Se você precisar de algum auxílio que não seja em relação a 1, 2, 3 milhas, Hot Milhas, Max e Urbi, for um caso real que você foi prejudicado, eu vou deixar o formulário dele aqui. Você preenche, alguém do meu time vai fazer contato com você e vai passar para ele se fizer sentido e vocês conseguem conversar sem custo para saber se vale entrar com o processo. No geral, o que tem acontecido é voo de atraso, que a pessoa registrou, fez tudo o que tinha que ser feito, mas mesmo assim não conseguiu. É cancelamento, é alguma coisa em relação a um problema que a companhia causou, tá? E aí vale e é muito fácil de ganhar. Mas fora isso, não vale o estresse, tá bom? Já sabe, então, se precisar, está no link na descrição, conta com a gente, um abraço e até mais.